Música A gente acorda assim, entendeu? 15h às 7h da manhã Vai, Riva! Pulando! Êêêê! Êêêê! Vai, acabou a filha, vou dormir Música Temos também esse espelho Mara Pra fazer look do dia E temos esse banheiro chique, elegante Olha só Gente, eu amo banheiro Temos também o shampoo vegano do Ribas Temos esse chip